E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, pra vocês hoje mais uma vez vídeo do Clash Royale e vídeo de Clash of Clans Por que galera? Essa série eu vou estar contando a lenda e a história de cada carta no jogo O motivo que a Supercell trouxe ela pro jogo, entendeu? Muitos já conhecem, muitos já pesquisaram, entendeu? Até mesmo nas escolas, na matéria de história Mas eu vou estar trazendo com você que também tem muita gente, muita criança que assiste o canal que não sabe Então hoje eu vou estar falando dos govens Se vocês gostarem dessa série galera, brota o like, compartilha, se inscreve no canal e marca aquele sininho galera Pra receber a notificação que o YouTube tá terrível E sempre às 8 horas da noite tem vídeo, brota lá 8 horas da noite que vocês vão assistir um vídeo no canal, beleza? Mas vamos ao que tera que vamos falar dos goblins, entendeu? Os goblins são uma raça de pequenos humanoides, entendeu? Com em média de 1 metro de altura Variando um pouco mais e um pouco menos de centímetros, entendeu? Eles pesam cerca de 22 a 25 quilos São bem semelhantes ao do End e aos gnomos Na referência à estatura, entendeu? Eles são semelhantes Quanto à aparência, eles são semelhantes aos orcs e trolls Possuindo pele de cor variando do tom verde musgo ao marrom terra Aparentemente eles parecem ser sujos Mesmo que não estejam sujos E a cor né galera? Cor de barro com verde fica meio aparentando sujo né? Seus olhos são marcados por uma coloração forte Variando entre as tonalidades de amarelo, laranja e vermelho Possuindo ao mesmo tempo um brilho vítreo e sombrio Bom, vocês viram lá aquelas cartas quando aparece ele logo assim dá um zoom Aquele olhar dele por macabro né? Sabe que a Supercell gosta desse tipo de coisa? Não tem jeito Então, geralmente os goblins vivem em locais sombrios e úmidos De preferência cavernas e túneis E cabanas né galera? Por isso que tem a cabana dos goblins, entendeu? A Supercell faz tudo em cima da história e das lendas Entendeu? Todo o jogo dela é baseado nisso, entendeu? Então se isso eu acho que essa série vai bombar Vocês vão ajudar E a gente vai estar trazendo sempre uma vez por semana ou duas vezes por semana Vai depender de vocês, entendeu? Então, o que que acontece? Sendo que eles gostam desses locais escuros E eles tem uma sensibilidade muito grande Tem uma sensibilidade gigantesca de enxergar no escuro Assim como os trolls, entendeu? É um outro bando É uma outra espécie, entendeu? E mais pra frente, quem sabe eu não trago pra vocês o que significa Além de tudo galera Eles não são seres inteligentes Mas possuem seu próprio idioma Conhecido como simplesmente língua goblin A maioria das pessoas com o mínimo de inteligência Ou aptidão para aprender outras línguas Consegue aprender o idioma goblin em poucas semanas Seus clãs ou grupos geralmente são comandados por um rei goblin Essa história de rei goblin, galera Ó, tem muito tempo no Clash of Clans Todo mundo pedia um rei goblin no jogo E a sequência ainda não trouxe Um dia vai trazer Pode ter certeza, entendeu? Tais reis goblins, costumeiramente São escolhidos por serem maiores e mais fortes Quando estes líderes goblin não são caracterizados pela força extra Normalmente apresentam algumas características peculiares Como habilidades mágicas, de liderança e anciões Entendeu? Essas habilidades anciões aí tornam ele líder do bando dele Lá do clã dele, como queira que vocês chamem, entendeu? Fica a critério de vocês, né? Isso daqui é uma lenda, é uma história Então, tem várias interpretações Em muitos casos, os goblins são escravizados por raças mais poderosas Como os orques, entendeu? Embora não tenham grandes capacidades para trabalhar E não sejam exílios artesões São ótimos em tarefas que exigem descrições Com reconhecimento de terra, roubo e furto Galera, terra, terreno, na verdade, né? Terra, terrenos, espionagem e assassinato Eles são assassinos, eles são do mal Não tem jeito, galera Eles vieram para ser do mal, entendeu? São assustadores E a Supercell gosta disso, vocês sabem muito bem Essas criaturas, por serem numerosas Vivem em qualquer lugar que possa conferir sobrevidência Ao grupo, desde cavernas até ruínas de cidades antigas Suas habitações são concretizadas pelo mal cheiro E surgirá já vista a falta de higiene típica dos goblins É comum, galera, encontrar acampamentos de goblins próximas cidades Ou regiões civilizadas De modo a facilitar seus ataques Em busca de comida, animais produtores Em especial vacas, cabras, galinhas Armas e dinheiro Galera, nós estamos vivendo no meio dos goblins Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? É ladrão para tudo quanto é lado É no poder Nego roubando arma, roubando o dinheiro E é o mundo dos goblins Por isso que eu quis trazer esse ponto aqui para vocês, galera Em primeira mão O primeiro vídeo da série Eu espero que vocês gostem, entendeu? Então o que acontece? Quando são descobertos Ou acabam os suprimentos De uma determinada região Eles arrumam uma mala Faz a trouxinha E vão procurar uma outra região Civilizada, antiga, entendeu? Em ruínas Para continuar com os seus robos Entendeu? Eu espero, galera Estou finalizando aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Brota o like Tomo junto Abração Fui! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui!